E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera E bem-vindos a Starblast Mas dessa vez não é .wil galera Vocês já devem conhecer esse jogo Que era um jogo .wil, Starblast.wil que ainda existe Você ainda pode abrir esse site e jogar esse jogo Porém, ele lançou na Steam esses dias E eu estou aqui para testar a versão da Steam E a diferença da versão da Steam é que Você baixa na Steam, você joga ele Ele é um jogo, não é .wil Mas você vai estar jogando com as outras pessoas também .wil Mas vai ter alguns modos de jogo novos E você vai poder customizar a sua nave O jogo está bem, está muito bem feito Olha só, está até um mapa da galáxia Com alguns servidores que estão aí online E eu posso clicar em jogar E criar a minha nave, já está feita aí Bem bonitinha, e o modo Invasion É o modo novo, eu não sei se vai ter pessoas Nesse momento jogando Vamos testar, vamos ver se a gente vai entrar na partida vazia ou não É, parece que eu entrei na partida vazia Não tem muita gente jogando ainda esse novo modo Mas eu ainda vou fazer um vídeo jogando ele Provavelmente com vocês galera, fazer em live aqui Porque vai ser muito legal, esse é um ótimo jogo para jogar em live E eu sei que é um modo que você tem que Pelo jeito parece que você tem que atacar aliens Fazer um PVE Um negócio muito louco galera Mas, vamos voltar para o menu E vamos jogar uma partida normal Usando o novo jogo Que não é na verdade o novo jogo É só o jogo lançado na Steam Mas eu vou estar jogando com as pessoas normais Mas eu estou impressionado como está bem feito galera Olha isso, olha esse planeta Olha essa luz Que está ali no fundo Eu vou jogar então Modo sobrevivência Que é se por si Cada um está com a sua nave Você vai quebrando asteroides Você vai coletando as suas coisas E você vai evoluindo sua nave E ó, tem bastante pessoas nessa partida Tem até o Godenot João Que é do clã do Godenot Então é melhor tomar cuidado Aquele cara ali é de outro time Então eu vou sair daqui antes que ele me mate Ainda bem que eu sou uma nave bem rapidinha Que pode passar pelos asteroides Bem feliz Ai, 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 bem feliz Beleza Vou deixar o link na descrição também galera Do jogo da Steam Para vocês verem Quem sabe comprarem, baixarem Ou sei lá E vamos upar a nossa nave Eu nunca fui muito bom nesse jogo Eu geralmente gostava de jogar no modo equipe Que daí não é todo mundo que tenta te matar E você pode jogar com muita gente Mas mesmo assim era um caos Eu lembro quando eu jogava em live Uma nave batia na outra Explodia tudo Mas era legal Era legal pro caramba Ó, já desbloquei Eu posso mudar de nave já Eu acho que eu vou pegar a Delta Fighter Ó Uma coisa muito legal desse jogo É que assim Os controles deles são muito simples Você usa o botão esquerdo Para atirar Do seu mouse Você usa o mouse Para rodar tua nave E o botão direito Quando você segura ele A sua nave acelera pra frente E se você Aperta a contra Você pode deixar o RCS Ligado ou desligado O que é o RCS? Peraí O que é esse esteroide logo? Ah Olha o quanto negócio O RCS é assim ó Se ele tiver ligado Eu soltar o acelerador Minha nave para Se eu tiver desligado Minha nave Continua Indo Para o além Mesmo Mesmo sem estar acelerando Igual na vida real Tem alguém atirando ali E eu posso Eita Deixa eu sair daqui Eu posso Ficar juntando Bastante cristais Para já dar Para comprar uma nave nova Ou eu posso melhorar Essa nave que eu já tenho Mas também Ficando para sempre Comprando aquelas coisinhas Ali embaixo Apertando de 1 a 8 Mas eu acho que eu vou Guardar para a próxima nave já Eu acho Acho que é melhor Se bem que Nossa Está difícil De quebrar esses asteroides Está acabando muito rápido A minha O meu poder de regeneração Então eu vou dar um upgrade nele Um pouquinho no dano também Deixa eu sair daqui Que tem uma nave chegando Com licença Agora eu vou conseguir Quebrar mais asteroides Para pegar mais coisas Vou tentar evitar O máximo de batalhas possível Porque Eu sempre morro Nesse jogo Quando eu tento matar alguém É muito triste Vamos esperar a gente Estar com uma nave Um pouquinho melhor Aqui ó Eu estou com 151 pontos E o cara O cara que está com mais pontos Nessa partida Tem 5.900 pontos Então eu acho que Não ia ser legal Eu atacar a nave dele Provavelmente deve ser Uma nave muito louca Deixa eu aumentar a capacidade Aqui também Assim eu posso guardar Mais energia Porque quando eu atiro Gasta energia Demora acaba E vai que chega um cara ali Ó Tem um cara ali já Ainda bem que eu tenho um radar Eu consigo saber onde está As naves próximas Então eu posso ficar Bem de boas Aqui na minha Sem me preocupar Pegando cristal Não sei qual o sentido De pegar cristais vermelhos Rubis Mas Isso dá upgrade na nave E eu sei que tem Tem o modo de jogo Aqui em equipe Que é um bem legal também Porque cada Cada Tem quatro times Eu acho Quando você entra Em algum time Você não pode atacar As pessoas do seu time E você pode Ganhar cristais E você tem uma base Uma estação espacial Que você pode ficar Dando upgrades Para a sua equipe E você ganha Alguns bônus Com isso Eu não lembro O que você ganhava Dando upgrade Mas era muito legal E daí tem agora Esse modo invasão Que pelo jeito Não tem como você Atacar outras naves É você contra os aliens Não me pergunte Como é que é Provavelmente eu vou fazer Um vídeo jogando ele Quando tiver pessoas jogando Eu acho que ele vai ficar De graça depois Já já Ele no momento Só está para quem Comprou o jogo na Steam Mas logo todo mundo Vai poder jogar de graça Esse modo Daí sim vai ter pessoas Jogando ele Vai ser mais de boas Jogar Eu acho que ele não pegou Muita partida Porque está pegando Só parte da BR pra mim Daí Como não tem muita gente ainda Não dá pra jogar Sozinho não tem graça Na verdade Ó E os caras ali Esse jogo tem um negócio Muito legal Todos os botões Do seu teclado Como você não está usando Eles pra nada Eles viram coisas Pra você falar Se eu apertar W Eita nós O que é isso? Tá isso aqui é algo Que eu não sei o que é Não era isso galera Se eu apertar C Ele aparece todos os botões Do teclado E o que eles fazem Eu falar Se eu aperto G Ele fala bom jogo Se eu falar P Ele fala de boa Ah ele fala atacar Então é um jeito De você se comunicar Com as pessoas Rápido E vai evitar A galera xingando Os outros Porque não tem como Você xingar Só tem como Você falar Coisinhas pré-definidas E agora eu vou virar Um P.I.U.S. Fighter Essa nave aqui É legal já galera Porque ela já solta Um laser mais forte Então esse jogo É parecido Meio que com Como se fosse um D.I. Aquele joguinho De ter tanques E vai evoluindo Seu tanque Porém ele é bonito 3D E com naves galera E é muito Massa Então beleza Vamos continuando Aí Ó Eu tô em 11 Aqui na partida Mas mesmo assim Ainda não tô feliz Em tentar atacar ninguém Oh Cristalzão Cristalzão Daí sim hein galera Deixa eu pegar Mais uma regeneração E um dano aqui Assim eu vou poder Atirar mais Distrir mais coisas Tem um cara bem ali Merda 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 Tem alguém chegando Tem alguém chegando Esse cara vai explodir Esse cara vai explodir O Danote Pro morreu Esse cara Que é time Eu falei sim Mas eu falei Porque eu tô com medo De morrer Deixar ele pegar Eu tô com medo Eu acho que ele vai Eu acho que esse cara Vai me matar Depois galera Tô com muito medo Desse cara galera Olha ele me deu um dano Ele me deu um dano South America Aí eu peguei poder aqui Ah cheio Esse cara tá Tá cara de boa Ele não tá quebrando as coisas Tipo me matando De primeira Porque eu vi ele matando Outra pessoa Gritando time Por algum motivo Ele não me matou Acho que ele gostou Do meu nome Qual é o meu nome? Caso 18 Ah Esse é o meu nome Achei que meu nome era Jorge Regeneração Cara Tô ficando Minha nave tá ficando massa Minha nave tá ficando massa Eu vou parar de Dar upgrades Nos status da nave Eu vou começar A pegar só coisas Eu quero dar upgrades Na minha nave Eu quero uma nave nova Por mais que eu goste Muito dessa aqui Eu acho que ia valer a pena Nossa Ele pegou 36 cristalzinhos Olha Ele pegou uma nave nova Falei GG Pra ele Ó GG Isso aí mano Pô Eu e o South America Tamo se dando bem galera Eu acho né Até ele ficar com um poder muito forte E ficar Ganancioso demais Se esse cara me trair galera Eu vou ficar muito triste Se ele me der tipo um tirozão Assim Porque acho que ele pegou a nave Que dá um tiro bem forte né Se eu não me engano Agora eu não sei É Ele dá um tiro muito forte Eu não sei se é hit kill Esse tiro em mim Mas eu tenho medo galera Eu tenho muito medo Se tem algo que Eu aprendi jogando Jogos.io É não confie nas pessoas Eles traem você Da primeira oportunidade Que eles tem Nossa Cara Tô pegando muito cristal Mano Vou pegar esse aqui Ó Tô com 106 cristais galera Acho que Quando eu chego no final Daquela barrinha Eu consigo a próxima nave Ver isso Acho que era isso Então vamos Ó Tá Tamo mais na metade galera Tamo mais na metade Eu quero minha nave bonita South America Tá quebrando seus asteroides ali Ó Nossa Agora tá indo bem galera Eu tô em nono na partida O South America É o cara que tá em quarto Então ele é um ótimo aliado Se ele não for me matar mesmo Nossa Você passou perto hein Hein South America Passou perto você O ruim é que Não é de Tipo O fogo Como esse jogo Não tem o negócio do time Eu falei GG De boa Ele falou foi mal Que ele pegou Acho que meu cristal De boas ali Mas Esse cara é gentil Esse cara é gente boa galera Esse cara é gente boa Eu tô ficando feliz Só que ainda acha que ele vai me matar Sabe Eu sinto assim Sabe quando você tem um sentimento É a realidade galera Ô Eu tô com quase Eu tô quase upando galera Falta bem pouco aqui Nossa Falta Um cristalzinho Ridículo E eu vou upar É agora galera É agora Uou Eu vou ser Uhul Aê Agora eu sou um Interceptor Que é uma nave bem maneira Pelo jeito Aqui ó Agora eu dou Tiros mais rápidos Deixar isso aqui pra ele né Já que ele Me ajudou a quebrar Aquele asteroide Naruto Eu tô olhando pro Naruto Naruto olhando pra mim Deixa eu balançar minha nave Deixa eu balançar minha nave Naruto balança a nave Naruto Time Time Sim Eita Eita Ó aquele cara ali ó Ó aquele cara atirando ali ó Aquele cara não quer time não Naruto Entrou pro time galera Tô muito feliz Que o Naruto tá no meu time Temos um Eita 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 Ih Ferrou O tamanho desse cara mano Eu vou matar Eu achei que ia matar ele mano Eu tava tão feliz Eu falei Vou matar ele Ele tava com tiquinho de vida Daí vem um Vem um Vem uma bola Foda morto explode minha nave Assim Em pedaços Então mesmo com o time O que é essa câmera aqui Tira uma foto Ah é a foto da minha morte O jogo tira uma foto quando você morre Olha que beleza galera Olha Uma coisa boa Outro de sobrevivência Que que é isso mano Aquele cara que me matou Era Acho que o top É o cara que tá Mais forte nessa partida E a partir de agora galera Eu não quero mais time Eu quero Campo de sobrevivência detectado Eu não faço ideia O que é isso Porque já tem eventos Dentro do jogo Isso é muito massa Mas eu quero ficar Sozinho agora galera Eu quero Melhorar minha nave Ficar forte Uma coisa boa desse jogo Mas muito boa mesmo Quando você morre Você pode ver que eu não perdi minha nave Eu perco Minhas gemas E se eu morrer de novo Eu perco minha nave Porém Você não perde tudo Então você pode continuar coisando Filho da mãe Ele tá aqui Não Só porque eu falei Que eu não perdi a nave Eu morri Agora eu perdi minha nave Provavelmente Filho da mãe Nova batalha Eu acho que o que aconteceu ali galera Entrou no modo sobrevivência Ou seja Se você morrer Acaba E daí Depois daquele modo Todo mundo tem que se matar E daí não renasce mais E se você for o último vivo Você ganha Eu não sabia que era assim galera Mas eu descobri E achei muito legal isso aí Vira tipo um Pô Um Battlegrounds Assim sabe Só que daí você já pegou as armas Pô Muito massa galera Vamos entrar então no Electric Trama 29 Eu não faço ideia o que é isso Mas vamos ver o que é É uma partida que tá rolando Então vamos lá galera Ó Eu sou uma navezinha minúscula de novo Mas eu tenho Quero ser muito feliz Cara E se eu Não upar minha nave Eu ficar com essa nave primária aí Pra sempre Só ficar upando Os status dela Será que dá Será que tem como No D.U tinha como Você ficar com a nave inicial E só upar os status E não era ruim Porque essa nave é muito rápida galera Ela é muito rapidinha Eu quero fazer a nave mais rápida do mundo galera Eu quero ser o Sonic No crack Vamos lá então Ó Eu tô pegando aqui Meus cristais Só que eu acho que primeiro eu preciso Eu já sou bem rápido Eu acho que primeiro é bom Eu upar meu dano Minha velocidade de tiro Pra ser uma Probeirar minha metralhadora Assim Porque daí eu vou conseguir quebrar Os asteroides Entenderam? Ah mas não vale a pena na verdade Ó Eu não tô conseguindo nem Ah não Você tem que upar sim Não adianta Porque ó Eu nem tô pegando mais cristal Tem que upar a nave sim Vamos saber né Vamos ser essa coisa aqui Uma nave mais lenta Mas que dá um tiro mais legal Matar Matar Meu Deus Eu vou sair desse cara Ah meu Deus Ele quer me matar Sim Eu vou rodar Olá sim É É É Time Não É Ele não quer time Tchau 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 Eu tô dando tchau Porque eu quero ir embora Eu não quero falar Que ele é cara Ele foi muito estranho O que aconteceu ali O cara chegou Tipo Olá Deu tipo E sim Dele sim Deu time Porque eu não queria morrer Dele Não Eu fiquei com medo Fui embora Esse jogo me deixa Ansioso galera Sabe quando você tipo Você não tá num dia social Assim Ou você Você não quer falar com alguém Você não sabe como proceder Falando com alguém E daí você Se sente Tipo A sua vontade De sair correndo Então Foi assim que eu me sinto É assim que eu me sinto jogando Com esse jogo Falando com as pessoas Eu sou antissocial nesse jogo É isso aí Porque eu sinto que todo mundo quer me matar E todo mundo pode me matar Porque eu sempre tô com uma nave Sei lá mano Eu sinto que todo mundo consegue me matar Porque eu sempre morro Vocês estão entendendo Meu trauma disso aqui galera Eu quero ficar sozinho Minerando minhas coisas Eu não quero sair de casa Quero só ficar aqui Quero só ficar aqui Meus minérios Aqui ó Tá agora eu quero Dano Dano Eu quero quebrar esses asteroides Assim Sem dó Eu ainda não Eu não gosto dessa nave galera Ela solta dois tiros Mas demora pra carregar Nossa Ó Regeneração Regeneração faz eu poder Recarregar mais rápido O meu negócio de tiro Capacidade Ok Não Eu quero regeneração E dano É isso que eu quero dar upgrade galera É bom dar capacidade também Na verdade é uma coisa que as pessoas não fazem Então chega uma nave Dá um tiro e você morre Mas eu também Mas mesmo assim Eu não vou botar vida não Quero dano Quero par rápido galera Vocês entenderam Eu quero viver perigosamente Isoladamente Sem Não quero ninguém Perto de mim Ai meu Deus Tem gente chegando ali Ok Tô pegando meus cristais Aqui Minhas gemas Tô de olho no radar ali Pra ninguém vir pra perto de mim Pior que tem um cara vindo galera Tá vindo mesmo Tá vindo mesmo Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Pior que ele tá atrás de mim mesmo Ele deu tiros ali galera Entrei nos asteroides Entrei nos asteroides Tô seguro aqui São os meus asteroides Passar por aqui Aí ó Aqui vai dar boa galera Aqui vai dar boa E já já eu vou poder Dar upgrade na minha nave hein Acho que eu vou esperar Pra dar upgrade já Porque essa nave é muito chata Muito ruim Ela é muito lerda Não dá tiro Não dá dano Não dá nada Só é ruim A pequenininha pelo menos era rápida Ah o cristal entrou dentro do Dentro do asteroide Pede mano Poxa Que sacanagem isso Mas vamos lá Vamos quebrar isso aqui Vamos lá Ó o cara que queria ser Falou Oi pra mim Ele era Ele era o quarto da partida Não tem gente muito foda Nessa partida não Tipo Não tem gente com 5 mil pontos Igual da outra Esse aqui tem tipo 700 pontos Eu tô com 200 300 Não é muito também Acho que essa partida acabou de começar Isso é bom Ah esse cara tá vindo pra cá já né Deixa eu vir mais pra cá Pra cá Isso Pronto Vai que ele é o cara mais forte do jogo Que quer me matar Com certeza é Sempre é Com a sorte que eu tenho nesse jogo Opa Que que nave é essa Shadow Uma nave rapidinho Que dá tiro rápido Legal Legal Ó Eu preciso aumentar O tanto de energia O recarregamento da minha energia Cara Se eu puder atirar sem parar Ia ser muito legal Ó Mas ó Agora ele começa A ficar fraco Tem que esperar a recarregada Aí atirar Não tem paciência pra essas coisas galera Tá O chefão tá ali Perto de mim galera Dá pra ver ele no mapa Tem gente se matando aqui Eu vou deixar eles em paz Porque isso não é problema meu Vamos descer Ficar bem feliz aqui embaixo Aqui ó Ótimo Mini asteroides Para uma mini nave Minha nave não vira Aí ó Regeneração Botei regeneração Na minha nave Assim ó Meu Deus Tem que ter esses caras aqui E um deles morreu Então Tavam se matando Cai fora galera Cara É muito bom ter nave Rápida Eu posso tipo Simplesmente Falar tchau Tchau E vou embora Assim Isso é muito bom Aqui E vamos pra esquerda Aqui galera Então acho que Usando a primeira A primeira nave Como ela só cabia 20 cristais Não dava pra fazer upgrade Eu acho que todas as naves Tem tipo Um Um teto De upgrade Você pode dar nelas Você tem que Você tem que passar pra próxima nave Pra poder deixar ela melhor Daí não Não é legal isso Mas tudo bem Tipo Eu ficaria com essa nave Pra sempre Entendeu Só que ia chegar uma hora Que eu não ia poder mais usar ela Não ser que eu Tipo Não ia ter como melhorar essa nave Só ia ter como Comprar outra Tá O chefão tá vindo pra cá O chefão tá vindo pra cá Eu preciso sair daqui Ah mas eu ia querer mais Asteróide Aí ó Pronto Eles foram pro outro caminho Na verdade Ó Estou sempre jogando o mapa Pra ficar longe das pessoas Ainda bem que a nave é rápida Eu posso ficar Andando bastante Olha Aqui tem muito asteróide E pouca gente Muito bom Vamos ficar aqui galera Tomando muito cuidado Com os caras Tem um time de 4 pessoas Ali embaixo Isso não é nem pouco legal Tô com a regeneração Bem boa já galera Já já vou poder ficar Metralhando sem precisar Recarregar Ah não Precisa sim Sem graça É isso né galera Preciso botar um pouco No dano também Porque eu tô dando Uns tiros tão ridículos De 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 fraco Não tem nem graça Mas Beleza Nasceu um asteroide Dentro de mim Opa Tem um cara vindo aqui Tem um cara vindo aqui Eita Nossa Ele quer meu asteroide Bernardinho Não Roubou meu asteroide Vagabundo Ainda bem que eu sou rápido E eu pude fugir dele Hum Ok ó Esse aqui Esse aqui Esse aqui Vamos lá Vamos lá Esperar Nossa o cara tem um O cara tem um emoticon No nome dele Space Invader Aqui Ó até agora Minha tática de ficar fugindo Sempre que eu vejo Alguma coisa remotamente Perto de mim Tá dando muito certo galera Eu tô evitando a treta E melhorando Ó Dano Nossa agora eu vou destruir Tudo galera Pera que eu não sinto Tanta diferença no dano não Preciso zupar mais galera Ainda me sinto fraco Jogando Eu tô em décimo Quarto Na partida Isso não é muito não Isso é muito pouco Na verdade Preciso estar No top 10 pelo menos Pra me sentir remotamente seguro Demais Bota dano de novo Assim eu consigo quebrar Mais rápido os asteroides Pra upar mais rápido E conseguir Gemas mais rápido E ser mais feliz Mais rápido Entendeu Ó Dano de novo Pior que essa nave é bonita Tá legal Eu lembro que tinha umas naves As que eu mais gostava de jogar É umas que dá tipo Um tiro Mas é o tiro da morte Assim Eles mata tudo Uma vez eu cheguei nesse nível Quando eu tava jogando Uma live com todo mundo Eu tava todo mundo em time Se ajudando Mas sempre alguém sem querer Dava um tiro em alguém Daí virava caos Daí todo mundo morria Acontece né galera Ainda não tem nada Que eu queira melhorar Vamos lá Se bem que aumentar a velocidade De tiro dessa nave Ia ser legal Só que Eu ia Eu não ia ter Energia pra usar Ah bota capacidade aqui ó Pronto Dois na capacidade Assim eu posso Recarregar mais Olha vai até 70 agora Posso dar mais tiro De uma vez Tem um cara chegando ali Mas tudo bem Ok Tem alguém se aproximando Tem alguém vindo pra cá Tem alguém vindo pra cá Tem que sair daqui agora Isso Ah Sou muito mais rápido De todo mundo Cara eu quero aumentar Minha velocidade agora Vai que eu acho Alguém que tem a mesma velocidade Aqui ó Aumentei minha velocidade Agora eu tô mais rápido ainda Eu vou só passar por aqui Assim Porque tem muita gente aqui Tem gente ali também Alguém acabou de morrer Ali no meu radar Beleza Tinha uma tática Que eu fazia no dia Porque eu nunca ficava parado Eu andava Quebrava as coisas E continuava sempre andando Assim ninguém conseguia ficar Meu Deus Alguém chegou muito rápido ali Não sei como Meu Deus do céu Capacidade Capacidade Ah isso vai ser uma boa tática Porque ó Eu tenho a capacidade Eu consigo quebrar um asteroide De uma vez Só que depois eu tenho que Recarregar meus tiros Enquanto recarrega Eu saio voando Olha que coisa boa galera Assim vai tá boa Assim vai ser bom Vai ser massa Vamos lá Vamos lá Cara Sério mesmo De todos os pontos Esse jogo É o que eu mais curto Galera É o mais bem feito E o que menos Me deixa bravo Não é que nem o Jeep Que era um negócio ridículo Que você tava de boa Daí vinha uma nave Do nada E snipeava você E você perdia tudo Tudo bem que depois Você não perdia mais tudo Mas Ai como eu ficava bravo Com aquele jogo Meu Deus do céu Agora Slitter e aquela coisa Das bolas lá Horrível Não consigo jogar aquilo Ficou muito bravo Ficou muito louco galera É um jogo que se for pra jogar É pra eu não tentar crescer Eu tenho que só tentar matar Os caras grandes Assim É só assim que joga Olha eu tô em nono Na partida galera Isso é legal Será que eu consigo pegar Uma nave Melhor que essa Porém Não Não quero time Ai meu Deus Que engraçado mano O cara chegou time Time Não Deu sair voando O cara deu um tirozinho Assim Cara tem uns caras Que Ah acho que é quando o cara morre Eu acho Porque passa Passa muito rápido Uns caras na minha tela Tá aquele cara Que pegou time Com alguém E os caras provavelmente Vão se juntar Pra tentar me matar Então vamos sair daqui O chefe do jogo Tá passando por ali Quebrar esse asteroide aqui Putz Esse aqui é muito grande Pra eu quebrar de uma vez Galera Perigoso Perigoso Ai Quebra logo Ah não Os caras do time Tão vindo pra cá Pega meus asteroides Sai daqui Meu Deus Meu Deus Tinha muita gente ali Galera Muita gente ali Isso foi Foi muito doido Galera Meu Deus Galera Meu Deus Isso Esse é o tamanho do asteroide Que eu tenho que procurar Quebrar e sair Voando Gustavo vai morrer Do meu lado Galera Tchau Gustavo Não quero saber Nossa O chefão Matou muito Tá por aí Pô Tem gente de toda parte Eu queria ser feliz Sozinho Ainda bem que eu sou Muito rápido Não sei se eu aumento Minha agilidade Só tento esperar Pra uma próxima nave Acho que eu vou esperar Pra uma próxima nave Galera Acho que essa aqui Já deu Os upgrades Que podia Agora eu preciso De uma nave melhor Pra poder Melhorar Entendeu Faz muito sentido O que eu tô falando Por que eu falo tanta merda Quando eu tô jogando Jogos.io Eu não sei Acho que eu fico meio Eu fico muito Sei lá Focado Modo zen Assim Porque é um jogo Meio repetitivo Sabe Daí eu fico sem o que falar Meu cérebro Me tá num ponto morto Assim E começo a falar Um montão de Coisas nada a ver Completamente nada a ver E coisas que não fazem sentido Às vezes Não fazem sentido Vamos lá Aí Opa Tão dando tiro em mim É Esse cara tá vindo pra mim Tchau Nossa ele é rápido também Meu Deus Esse cara é rápido mano Isso Se matem aí Eu levei o cara Tava atrás de mim Pra matar outros caras Mas ele tá me seguindo ainda Não Naruto Eu não quero time Naruto Sai Naruto Me deixa ser livre Putz O que eu tô fazendo aqui galera Isso não é legal Isso não é bom Eu tô sem escudo agora Isso é bem perigoso Isso é muito perigoso O Naruto vai morrer galera Que dó mano O Naruto vai morrer Porque eu não fiz time com ele Ops Ops Eu tô sem escudo Eu tô sem escudo Nossa um tiro Daquele cara morria Tô só me Me esborrachando Aqui nos asteroides Galera Ó tem tiro aqui Tem gente em toda parte Eu quero ser feliz Sozinho Aqui Vamos lá Vamos lá Agora Agora eu vou conseguir galera Aqui Tô no meu cantinho feliz No meio de asteroides Eu sou pequeno O chefe do jogo Tá vindo pra cá O chefe do jogo Tá vindo pra cá Tem um cara aqui Tem um cara aqui Eu não gostei do nome dele Eu não gostei do nome dele Desativei meu escudo galera Ai não Nossa desviou os tiros ali do cara Por favor escudo Regeneração de escudo Por favor Tá eu gastei todos os meus cristais Nessa porcaria de regeneração de escudo Mas pelo menos eu não vou morrer agora Isso vamos voar Regenerar o escudo Quebrar o asteroidinho aqui Oh 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 Tamo indo bem galera Tamo indo bem Aqui tá ótimo Nossa tem alguém chamado Juperlandio Nessa partida Que nome lindo galera Que nome maravilhoso O South America ainda tá vivo Ele ainda tá bem O Naruto Me reconheceu né Mas Desculpa Naruto Eu não sou mais de times Sou uma pessoa livre agora Um astronauta sozinho Que viaja Rapidamente por aí Pegando cristais Me preparando pra upar Porque eu quero uma nave nova Muito bem que eu gostei muito dessa Mas Meu Deus Como essa coisa não dá dano E como é fraco Um tirozinho eu já Eu bati nos asteroides Quase morri Mas deu pra fugir de muita gente Que queria me matar Se é nave pesada nesse jogo É bom quando você tá muito forte Agora quando não é Oh aquele cara que não quis time Tá em primeiro hein Aquele cara do começo Que eu fugi dele Lembra Tá em primeiro Cara tem um time muito grande Ali galera Preciso sair daqui agora Nosso que esse jogo é legal hein Então o mapa desse jogo é meio que infinito Entre aspas Assim Se você chega no final Ele te coloca embaixo Sabe Você nunca sabe onde você tá realmente no mapa Mas isso é bom Eu posso só ficar voando em direção ao além Eu nunca vou ficar encurralado Porque o mapa fechou Assim sabe Sempre vai ter algum lugar pra ir Vamos lá Vamos lá Eu quero upar minha nave Galera Eu quero upar minha nave Eu não sei se tá valendo a pena Pegar esses asteroides grandes Ó Tá valendo a pena É pegar esses asteroides Mais ou menos grandes Porque eu consigo quebrar eles Em uma rajada só de tiro Tá Não sei daqui Que o Naruto tá ali galera Não sei se o Naruto tá aqui Pra se vingar Não sei aqui se ele Se ficou ressentido comigo Não sei galera Eu falei não pro time dele Não sei como o Naruto reagiria A algo assim Desse jeito É difícil né galera Quando você quer time E não querem time Você fica triste Depressivo Ainda por cima Se você é o Naruto Tá Tá indo tudo bem galera Agora eu preciso escrever Esse negócio aqui O chefe do jogo Tá logo embaixo Eu tô com muito medo Eu preciso escrever Esse asteroide subir Yes Yes Eu tô quase upando galera Tô quase upando Não 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 Sai daqui Sai daqui Só sai mano Isso Eu lembro de uma nave Que tem ser um martelo Que uma nave que é feita Pra você bater nas coisas mesmo Eu já fui ela uma vez Só que Eu esbarrei nos meus amigos E matei eles Ó o cara chato ali galera Nossa eu vou ter que passar Na frente do top Ó esse aqui é o top leader galera Vocês viram ele ali né Eu passei perto dele Eu sofri Isso foi muito arriscado Nossa eu vou upar agora galera É só eu quebrar Esse asteroide gigante aqui Espero que ninguém venha me matar agora Nem movimento brusco Vamos lá Ah não Tem o cara vindo Tá ali da meia volta Yes Ah não peguei ainda Nossa falta tipo Um cristalzinho galera Não Dois cristalzinhos na verdade Achei Nove Uou Agora eu sou um tie fighter Ih ele não é tão rápido assim Mas ele dá bem mais dano eu acho Ele recarrega o tiro muito rápido galera Se eu der upgrade no recarregamento dele Eu vou conseguir metralhar as coisas sem parar Isso vai ser muito legal Vamos lá galera Vamos lá Naruto tá aqui de volta Olha ele passou reto dessa vez Ele não quis nem falar comigo Não ele tá vendo Ele tá vendo sim Sai daqui Naruto Gustavo Ah não 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 Gustavo Seu chato Só porque eu dei upgrade na minha nave Não Não Eu não quero o Fernando O Fernando Tá chegando galera Não Eu tô falando não porque eu não quero batalhas Ah eles foram embora Time Ajuda Não Esse cara vai me matar porque eu não quis time galera É assim que funciona Eu entrei nas pedras Eu Eu despistei ele nas pedras galera E recusei o time De Bernardo Ah eu era mais forte que ele Ele não tá no top 10 Eu sou tão forte assim Eu sou tão forte assim Ele cara parecia mais forte que eu Bem Tá bopando né galera Tá bopando Pior que essa nave ela é forte Ela tem 170 de vida Eu tinha 70 na outra Ó agora eu posso aumentar Regeneração É eu ainda não Cara eu posso atirar por muito tempo Olha isso Acho que se eu der mais um upgrade de regeneração Eu nunca vou precisar parar de atirar Isso vai ser muito legal Ó Regeneração Não Não tá quase ainda Ainda Uma hora ainda para Só que cara Eu posso atirar por muito tempo Isso é muito massa galera É muito chato ficar esperando Pra recarregar as paradas Vamos lá galera É a nave que nunca vai parar de atirar Pronto Mais uma regeneração Não Ainda para Mas Bem pouco galera Bem pouco Aqui Vamos lá galera Tô curtindo Nossa nave tá boa agora Nossa nave tá linda Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tô quebrando tudo aqui Haha Dano Bota dano agora Dano que nunca para Cara agora tá massa Nossa Tô destruindo muita coisa galera A nave tá boa mesmo A nave tá boa Nossa mano É muito dano Opa Tem alguém pra cá Tem alguém pra cá O cara é chato ali ó O cara é chato O nome dele é chato mesmo Tá porque Porque ele é chato Não tem criatividade Bota um nome legal Vamos lá Vamos lá Quebra tudo isso aqui Vai quebrando Vai quebrando Mais dano Nossa Tô com muito dano Muito tiro galera Muita coisa boa Deixa eu sair daqui Bastante Bastante Você pega Você pega o ponto das pessoas É assim que você cresce rápido Nesse jogo Sai daqui Juberlange Quero saber dele Esses caras tão me seguindo Tá chato né Tentar matar eles agora Se continuar assim Eu tô em quarto mano Eu tô ficando forte Eu sou muito mais forte Que as pessoas Desse server Depois de muito tempo Sozinho Isolado Como um monge galera Eu agora atiro muito rápido Dou muito dano Tem uma nave muito legal Olha isso Tá o Space Invader Na verdade tá em segundo Então ele é perigoso Aquele cara que tá ali Preciso sair daqui É ele quer ir matar Ele quer ir matar Sai 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 Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade da nave Isso Xô 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 Ele vai matar Saco Eu sabia que esse filho da mãe Não Foi mal caramba Não Eu retiro o que eu disse Sobre esse jogo De não me deixar Bravo Porque me deixou Mas tudo bem É um ótimo jogo galera Eu até joguei muito mais Do que eu imaginava Era passar um vídeo de 15 minutos Acabou virando 35 Mas galera Esse é o novo E lindo Starblash.io Versão Você quer tirar? Matar líder Nossa Agora eu tô me sentindo Muito mal Agora eu tô me sentindo Muito mal Porque eu matei esse cara Galera Eu falei pra vocês Esse jogo Você tem que pedir time Matar a pessoa E é assim que você ganha Mas você se sente mal Depois Acho que eu vou Quando eu for dormir Essa noite Eu vou lembrar desse cara Ele pediu o time Eu olhei bem pra cara dele Falei não E matei ele Isso me deixou triste Bem triste Mas agora sim Esse foi o Starblash.io Galera Eu vou me matar no líder Agora É o fim É o fim Deixa eu aumentar Minha capacidade do escudo Matar o time Meu Deus Eu vou matar esse cara mesmo Não é que tá funcionando Matar as pessoas Galera Que doideira Esse cara nem tá com vida Ah não Eu vou acabar com a vida dele agora Uou Eu matei ele mesmo É tua vez mano Cadê o Cadê o Cadê o chefe Mano Eu vou matar todo mundo GG o caramba GG o caramba Meu Deus Meu Deus Eu matei muita gente Galera Que que é isso mano Tô tanto tempo Caraca mano Isso foi legal Esse filme foi bom Eu consegui matar pessoas Galera Agora sim Depois da terceira vez Tentou fazer Ah Tentou dar que fechar Finalizar esse vídeo Esse foi Starblash Não.io Espero que tenham gostado do vídeo E Falou Tentou Tentou Tentou